Cruzeiro, Cruzeiro Vamos, vamos Cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar Com coração e muito amor Cruzeiro mais querido Para o goleiro Rafael Cabral É uma honra vestir a camisa do Cruzeiro E chama o torcedor para o clássico contra o América Rafa, o que falar dessa estreia, né? Com vitória, seguro na defesa Grande resultado, né? Cara, eu acho que, como eu disse na minha entrevista Vestir essa camisa para mim seria uma honra E vai ser uma honra E eu vou dar sempre o meu melhor, estou muito contente Obviamente, nós sabemos que a gente tem muito que melhorar Nós queremos jogar melhor Queremos fazer mais gols Queremos impor mais o nosso ritmo de jogo Mas nós sabemos, e a torcida sabe também Que jogar no interior, nesse campo Às vezes a bola não rola, quica muito Mas a gente tentou E isso é importante A gente não tem medo de errar Até que nós vamos alcançar aquele nível Que é o que todos nós esperamos O próximo jogo é o jogo do Mineirão, né? Esperar uma casa cheia para receber o time, né? Aproveitar a oportunidade e convocar o torcedor Um clássico Todos nós estamos cheios de expectativa para esse jogo E eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro vai fazer uma festa E dentro de campo a gente tem que corresponder O zagueiro Sidney falou da felicidade de estrear pelo Cruzeiro Sidney, me fala dessa sua estreia com a camisa do Cruzeiro Como que foi? Um jogo que a gente passa sem sofrer gols Muito importante, né? Boa tarde, isso Estou muito feliz Por essa estreia Acho que foi um bom jogo A gente conseguiu o nosso objetivo Que era a vitória E como tu falou É muito importante a gente não sofrer gols E é legal que o time deles exigiu da nossa defesa Então não foi um passar em branco Que não teve nada do ataque deles Eles exigiram da nossa defesa E a gente foi muito bem, né? Isso é futebol Isso é assim Hoje em dia é muito difícil Conseguir três pontas Tem que trabalhar muito E a gente está de parabéns Porque a gente foi um time muito sério E conseguimos a vitória Obrigado O técnico Paulo Pesolano analisou assim a vitória O primeiro tempo foi difícil de jogar Mas o problema foi de nós Faltou movimentação Faltou mais agressividade com a bola Fomos muito predecibles com a bola Então não virava jogo rápido Não tinha ninguém livre para jogar Estava muito posicionado no campo Então esse foi o problema no primeiro tempo Mas o campo difícil para jogar Então se acumulava tudo E não é mais Foi difícil para ter a bola Para virar Para conseguir o espaço E também é um trabalho que é difícil O Atlético, né? Na verdade Com a bola fazer muitas boas coisas Troca muito no outro lugar Bom time Então parabéns para eles também Não, foi isso Ajustamos isso Mas prestar atenção Mais movimentação Buscar o espaço que tinha O time adversário E aí conseguimos Conseguimos Tener um pouco melhor a bola E sofrer menos para trás, né? E nada Isso está dentro do crescimento Saber jogar Eu destaco muito De meus jogadores Que tentaram jogar Mas o campo não estava muito bem Mas tentou jogar igual Que isso é o mais importante Não? A intenção Então fiquei contento com isso Mas temos que ajustar muito E crescer muito Para frente O treinador falou também Das dificuldades encontradas no jogo Sim A ver O mais fácil Para nós Para um treinador Para um jogador Hoje É mais fácil Arrumar o time Alriva Jogar bola em cima Se você jogar A segunda bola Mas nós sabíamos Que podíamos ter dificuldades Para jogar Mas eu quero Que eles sigam crescendo Com a bola Seguir pegando confiança Com a bola Saber que se pode errar Mas errou E não recebemos gol Isso é bom Em algum momento Podemos errar Receber gol também Mas vai ser muito mais O positivo Que o negativo Isso é o que tem que entender O jogador Então Seja o campo que seja Até como este Nós vamos tentar jogar Para pegar muito mais rápido O jogo que nós queremos E para que eles sepan também Que o campo tem a mesma medida Já um ruim Já um bom Tem a mesma medida Se nós ocupamos bem o campo Estamos perfilados para jogar Jogamos um ou dois toques Também se pode jogar Em qualquer campo E por um momento O que fizemos muito bem Então seguimos trabalhando nisso A convicção de jogador A cabeça Nada mais Pesolano projeta O duelo com o América Na próxima rodada Sabemos o que é o jogo O melhor do próximo jogo Mas eu dou muita importância É o que fazemos nós Se nós estamos bem no jogo Estamos com muita intensidade Com muita precisão Para jogar a bola E com muita dedicação no jogo Vai ser um jogo bom para nós Mas temos que preparar Esse jogo Com muita Muita qualidade É um tema De ver bem o adversário E ver as coisas boas E as coisas ruins Que tem em eles E explotar isso Nada mais Vamos trabalhar muito E nada Vamos tentar ganhar o jogo Muito bem Comentaristas da Itatiaia Alexandre Simões E Léo Figueiredo Cruzeiro está mesmo Em evolução? Em evolução Milton Posso dizer que assim No caminho certo Dois jogos Não foram duas Apresentações semelhantes O primeiro jogo Contra o RT Cruzeiro Sobrou mais Até mesmo Pela fragilidade Da URT Que já perdeu duas No campeonato mineiro O Atlético Tem uma equipe melhor Uma equipe mais organizada Marcou melhor O time do Cruzeiro E também teve O Cruzeiro encontrou Algumas dificuldades Até pelas alterações O Pessolano não colocou O mesmo time Que começou contra o RT O time começou diferente Infelizmente Ainda no primeiro tempo O Vitor Leque Teve um problema E aí ele já teve Que recorrer ao Vagninho Que teve um segundo tempo Melhor do que o primeiro Mas o Cruzeiro Sobe mais uma vez Controlar o jogo E o que a gente pode elogiar É início de trabalho Foi a segunda partida Mas o Cruzeiro Mais uma vez Mostrou o mesmo estilo A mesma estratégia Marcar saída de bola No campo adversário Um time muito compacto Com uma saída de bola Sempre tentada Pelo chão Com o goleiro E com os zagueiros Isso vai trazer Algumas dificuldades Vai dar alguns sustos Mas com mais treinamento Com mais conhecimento E entrosamento O Cruzeiro Vai melhorando Esse tipo de jogo Não foi brilhante Viu Simões Mas foi eficiente E contra um adversário Superior ao RT Esse início de ano Do Cruzeiro Eu não tenho a menor dúvida Simões Muito melhor Do que os anos anteriores Exatamente Léo Não dá nem pra comparar 2020 2021 Com o que vem acontecendo Em 2022 Primeiro que a montagem Do elenco Está muito mais Próxima do que se necessita Pra jogar uma série B Do que aconteceu Nas duas Paradas anteriores E tem um outro aspecto Léo O Cruzeiro Desde os tempos Do Mano Menezes Ele não tinha uma cara Tá Não tinha uma Uma estratégia de jogo Bem definida Por mais que a do Mano Às vezes fosse muito criticada O Mano Ball O defensivista Mas o Cruzeiro Tinha uma maneira De jogar Agora Isso volta A acontecer Vai dar muito calafrio Na torcida No Alberto também O Samuel destacava ontem Lá no Twitter O Rafael Santos Fica quase no meio de campo Na hora do escanteio Do Cruzeiro Mas de toda forma É uma estratégia de jogo A gente percebe claramente Que o Cruzeiro Está sendo preparado Para a disputa Da série B Agora Já tem um grande Né Léo Esse clássico Contra o América Na quarta-feira Aí teve o RT Atletique Um nível maior O América Nem se fala É um time de série A De campeonato brasileiro Que vai jogar A Libertadores E ainda tem toda a motivação De ser um clássico Léo Sem dúvida alguma Só para arrematar Milton O Cruzeiro Está subindo estágios Está fazendo um passo De cada vez Ainda é início de trabalho Eu deixo muito claro Que quando a gente elogia Alguns torcedores Confundem Nossa Está vendo A turma já falou Que vai voar Não Mas o início É muito positivo Pés no chão E ele vai rodando o elenco E mostrando esse estilo De jogo Sem dúvida alguma Milton O início do Cruzeiro É muito promissor O Cruzeiro que voltou ontem mesmo De São João Del Rey Jogadores foram liberados E hoje já teve a reapresentação Na toca da Raposa 2 Ainda sobre o jogo de ontem A imagem que assustou a todos A saída do Vitor Lec Chorando bastante O jogador do Atletique Acabou caindo Em cima do tornozelo esquerdo Do jogador Ele não conseguiu continuar na partida E já foi reavaliado O Cruzeiro informou Há pouco Que os exames Não apontaram Fratura E que agora Depende da evolução clínica Da melhora da dor Para voltar Aos treinamentos Deve ficar fora De alguns jogos Mas pelo menos Fratura Descartada É uma notícia positiva Sobre o atacante Vitor Lec Ele que é uma das poucas opções Que tem hoje O técnico Paulo Pessolano Para jogador de beirada Tanto que o Lec Saiu Entrou o Vagninho E a outra opção Já estava jogando O Bruno José Que foi o autor do gol Na reapresentação de hoje Boas notícias Para o Paulo Pessolano Maicon Adriano E Pedro Castro Voltaram a treinar Normalmente com o elenco Estão recuperados Da Covid-19 Maicon E Pedro Castro Tiveram os nomes Publicados no BIT Na semana passada Se o Pessolano quiser Claro que depende Do tempo que ficaram Sem treinar Por causa da Covid Mas eles estão À disposição Para o jogo De quarta-feira O clássico com a América Começou já A venda de ingresso Agora é o novo Protocolo Vacinação E também teste negativo Para Covid A informação Que eu disse Há pouco Sobre o zagueiro Oliveira Desde o final de semana Em Belo Horizonte Ele tem 25 anos Iniciou hoje Exames médicos E testes físicos Na toca da Raposa 2 Para ser anunciado Pelo Cruzeiro Oliveira Vem emprestado E segundo a apuração Aqui da Itatiaia Minha e do Guilherme Pio Com os direitos fixados 70% Valor Não foi revelado Ele renova O contrato Com o Atlético Goianiense Até o final De 2023 Pessolano Agora tem Maicon Sidney Matheus Silva Tem o Eduardo Brock Pelo menos até maio Que é quando se encerra O contrato E acho pouco provável Que será renovado E agora também O Oliveira Assim que finalizar Os exames médicos Será anunciado Pelo Cruzeiro Até o final Da temporada O Léo Figueiredo Até aproveitando Esse assunto de zagueiro O Maicon Voltou a treinar hoje Ele e Sidney Eles pintam aí Como a dupla de zaga titular Pra este começo de temporada Agora Pelos dois jogos Até aqui Claro que é só o começo Eu fiquei com uma impressão Positiva Do Matheus Silva E você Léo Figueiredo? Eu também fiquei Samuel É Muito firme né Um cara que Não Não negocia muito ali Mais espanador Mas Mostrou inclusive Uma qualidade Na saída de bola Nos lançamentos né É No jogo do Independência Ele meteu um lançamento Pro Edu Saiu na cara do gol O goleiro acabou se salvando E É importante que o Cruzeiro Tenha Essa oportunidade Zagueiro Costuma Se ausentar Com mais Naturalidade né Não só por lesão Porque zagueiro Vai muito pro embate físico Mas muito por causa Dos cartões também Então não dá pra você ter Uma dupla de zaga Apenas Os dois zagueiros Sem contar que o Cruzeiro Tem na teoria Sua dupla titular Zagueiros mais experientes né Então também tem Um risco De uma lesão E tudo Tô gostando do Matheus Silva Cedo ainda né Samuca Pra falar Mas o cartão de visitas Tem sido bom E até mesmo pelo estilo Que o Paulo Pessolano Tá dando ao time De marcação alta Zagueiros geralmente Ficam mais expostos E o Matheus Tá se comportando bem Samuca Exatamente E a turma de zaga Ali também O próprio Paulo Pessolano Falou isso na entrevista Coletiva Os volantes também Aquela saída de bola Com o tempo Ela vai acontecer Mas naturalmente Ontem O Cruzeiro tentou Isso muito E claro Às vezes o gramado Vai dificultar também Mas por exemplo Quando a gente pega O gol do Cruzeiro E o Cruzeiro até postou Esse vídeo A saída desde lá de trás O Rafael tocou no Sidney O Sidney tocou no Nonoca O Nonoca O Lucas Ventura Já partindo pro ataque Achou o Felipe Machado Aí a tabela Com o Marco Antônio E até chegar No cruzamento Do Rafael Santos Então Essa turma também Participa desse processo No Cruzeiro agora Com o técnico uruguaio O Alexandre Simões Vindo mais um zagueiro Cruzeiro Ainda segue no mercado O Carlos Zauski O atacante argentino Vai ficando distante A negociação Deu uma esfriada Nos últimos dias O Galhardo até colocou O jogador Pra atuar Lá no River Plate Tentando colocá-lo Na vitrine Por mais que não esteja Nos planos No momento Ele pode Tentar Forçar uma venda Do atleta É o que o River quer Mas o certo é Que o Cruzeiro Tá no mercado ainda Pra deixar esse elenco Ainda mais encorpado Pra esse começo De temporada Simões Pois é Exatamente Samuel Esse cara de beirada De campo É uma urgência O Vitor Lec Teve a lesão Ontem O Vagninho Entrou Teve uma grande estreia Contra a URT Eu acho que é um jogador Que vai acrescentar demais Principalmente Pela experiência Que ele tem De Série B Conseguiu acesso Ano passado Com o Coritiba Então eu acho Que essa urgência Desse cara de lado De campo Do Oliveira Eu acredito Que isso afasta Mais ainda A permanência Do Eduardo Brock Que tem contrato Só até agora O primeiro semestre Eu acho que isso Influi Inclusive Nessa questão De Marcelo Moreno Samuel Não sei se você Concorda com isso Mas eu vejo Que Edu e Thiago São dois jogadores Que compõem bem Ali a condição De referência No ataque do Cruzeiro O Edu tem mostrado Qualidade Realmente é um cara De área Tem potencial O Thiago é um garoto Ainda Que pode se valorizar E eu vejo Que o Marcelo Moreno Meio que sobra Nessa disputa De repente É um investimento Que o Cruzeiro Pode trocar de posição Tirar do centroavante Jogar num atleta De lado de campo O Cruzeiro consegue Acertar nessa contratação O time fica Muito forte Samuel Pois é E O que acontece É que o Cruzeiro Quer estudar bem As opções Para dar aquele tiro certeiro Como foi o Vagninho Ninguém esperava E o Vagninho Foi contratado E veio E com toda certeza Será uma peça importante Neste elenco Do técnico Paulo Pessolano Sobre o Marcelo Moreno Serro Portenho Está muito confiante Que vai contratar o jogador O Marcelo Moreno Está nas eliminatórias Depois que terminar Ele volta A Belo Horizonte Para ter uma conversa Com a diretoria do Cruzeiro Para tentar Definir a situação O Marcelo Moreno Que tem Um salário Acima Do que é o padrão Hoje Estabelecido Na SAF Do Ronaldo Então vai ter Que conversar E o Marcelo também Pelo que a gente apurou Quer se sentir útil Para este momento Do Cruzeiro Caso o clube entenda Que ele não está nos planos Aí deve realmente Buscar uma outra opção Treinamento já finalizado Nesta segunda Amanhã tem o último Antes do Clássico Com a América E vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar Com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos Cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar Com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro mais querido do Brasil